O projeto Faça uma Criança Feliz, na direção do irmão André Santana, iniciou-se em 2008. As crianças escreviam as cartas e o irmão André Santana saía entregando aos comerciantes da área. Nas cartas, as crianças pediam o brinquedo desejado. Daí então, começou a aumentar o número delas. Foi aí que nasceu a ideia de fazer uma tarde de recriação para um número maior de crianças. Consequentemente, o André Santana foi em busca de mais colaboradores. Hoje, o projeto alcança um número de mais de 300 crianças. Agradecemos a todos que contribuem direta e indiretamente com esse projeto. E você que ainda não participa, junte-se a nós. Dê sua contribuição para que esse projeto venha a crescer ainda mais. E você que ainda não participa, junte-se a nós. Uma criança, abandonada, que sai sem destino, sem saber aonde. Levanta cedinho, anda o dia todo, mas no fim da tarde não tem onde dormir. Tantas crianças que sofrem, tantas crianças que choram sem saber o que fazer. Menino de rua, que vive abandonado, na beira da estrada, sem o pão pra comer. Menino de rua, encontra uma saída, Jesus te dá vida, Deus ama você. Levanta cedinho, anda o dia todo, mas no fim da tarde, Não tem onde dormir, não tem onde dormir. Tantas crianças que sofrem, tantas crianças que choram sem saber o que fazer. Menino de rua, que vive abandonado, na beira da estrada, sem o pão pra comer. Menino de rua, que vive abandonado, na beira da estrada, sem o pão pra comer. Menino de rua, que vive abandonado, na beira da estrada, sem o pão pra comer. Menino de rua, encontre uma saída, Jesus te dá vida, Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. No mundo existem crianças Que brincam, que cantam e vivem bem Existem também as crianças Que choram, que sofrem Carentes de alguém E aquelas que nunca tiveram Um brinquedo para brincar Mas não podem ganhar Oh, como é difícil viver Neste mundo Quando vejo uma criança infeliz Meu Deus Abençoa as crianças do meu país Meu Deus Meu Deus Abençoa as crianças do meu país Vejo crianças que dormem Na triste noite sem cama e calor Vejo também as crianças Que pelas ruas vivem sem amor E aquelas que nunca tiveram O abraço do papai O carinho da mamãe Oh, como é difícil viver Neste mundo Quando vejo uma criança infeliz Meu Deus Abençoa as crianças do meu país 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 Se eu pudesse eu gritaria bem alto Para o mundo inteiro ouvir Meu amigo, o quanto é importante Ver uma linda criança sorrir Na verdade está difícil acontecer Pois em meio a tanta dor, tanto sofrer Violência, desrespeito e confusão Mas amparo, pois é nossa essa missão Faço uma criança feliz Faço uma criança feliz Faço uma criança feliz Meu coração assim hoje diz Faço uma criança feliz Faço uma criança feliz Faço uma criança feliz Meu coração assim hoje diz Faço parte dessa missão tão linda Que semeia pelo mundo o amor Que contempla no olhar da criança Esperança a glória do Senhor A criança é o futuro do Brasil Não merece ser jogada e esquecida Ouça agora esse grito de socorro Tem alguém em meio a dor querendo a vida Faço uma criança feliz Faço uma criança feliz Faço uma criança feliz Meu coração assim eu te diz Faço uma criança feliz Faço uma criança feliz Faço uma criança feliz Meu coração assim hoje diz Faço uma criança feliz Faço uma criança feliz Faço uma criança feliz Meu coração assim hoje diz Faço uma criança feliz Faço uma criança feliz Faço uma criança feliz Meu coração assim hoje diz Nosso porco vê uma criança pelas ruas Cabisbaixo se minua Sem ter nada pra comer Não suporto ver alguém desesperado Porque está desempregado Sem razão para viver Outros vivem iludidos pelas drogas Cada um tem uma história Pra contar o seu sofrer Mas não tem mais Jesus Cristo preparou Algo que me alegrou Um projeto de amor Eu amo um rio doce Vai ser bom para você Eu amo um rio doce Com Jesus vamos vencer Eu amo um rio doce Vai ser bom para você Eu amo um rio doce Com Jesus vamos vencer Vem amigo Essa luta continua Ela é minha e é sua Só assim vamos vencer Sempre unidos Ajudando nosso irmão E estendendo nossas mãos Para assim fazer valer Como a igreja primitiva e atual Que batalha contra o mal E declara seu amor Venha logo Não fique aí parado Com Jesus do nosso lado Esse projeto vai crescer Eu amo um rio doce Eu amo um rio doce Vai ser bom para você Eu amo um rio doce Com Jesus vamos vencer Eu amo um rio doce Vai ser bom para você Eu amo um rio doce Com Jesus vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Deixe vir a mim As criancinhas Delas é o reino dos céus Porque não há maldade Há exemplo de felicidade No sorriso da criança Vejo a verdade Eu vejo Deus No sorriso da criança Eu vejo Deus Quando uma criança canta Deus levanta nessa hora E envia os anjos teus Deixe vir a mim As criancinhas As criancinhas A si mesmo disse Meu Deus Ande na verdade Cresça sem maldade No sorriso da criança No sorriso da criança Sinceridade Eu vejo Deus No sorriso da criança Eu vejo Deus Quando uma criança canta Deus levanta nessa hora Deus levanta nessa hora E envia os anjos teus Temos que ser como uma criança Se quisermos no céu Se quisermos no céu entrar Não se preocupando Só em Deus confiando E saber que existe um Deus Sempre nos contemplando Eu vejo Deus Eu vejo Deus No sorriso da criança Eu vejo Deus Quando uma criança canta Eu vejo Deus Quando uma criança ora Deus levanta nessa hora E envia os anjos teus Eu vejo Deus Eu vejo Deus No sorriso da criança Eu vejo Deus Quando uma criança canta Eu vejo Deus Quando uma criança ora Deus levanta nessa hora E envia os anjos teus Deus levanta nessa hora E envia os anjos teus Deus levanta nessa hora E envia os anjos teus Ele levanta nessa hora Deus levanta nessun razão Deus levanta Buddy Amém. 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 Levanta cedinho. Tantas crianças que sofrem. Tantas crianças que choram sem saber o que fazer. Amém. 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 Amém.